Boa tarde, pessoal! Nessa semana, pessoal, uma bola de fogo cruzou o céu da Inglaterra e pode ser vista por várias pessoas em várias localidades daquele país. Vocês podem ver aí alguns vídeos que eu vou passar para vocês. E o interessante, pessoal, é que, não sei se vocês sabem, mas agora no finalzinho do mês, no dia 31 de maio, talvez tenhamos a melhor oportunidade em décadas para observar uma verdadeira tempestade de meteoros. Isso porque, no ano de 1995, pessoal, foi percebido um súbito aumento de brilho no cometa 73P Chosman. Um mês depois, astrônomos perceberam que seu núcleo havia se partido em ao menos quatro grandes fragmentos, sendo que dois desses estavam em franco processo de desintegração. Seus fragmentos geram a tal Herculides, uma chuva de meteoros que ocorre anualmente, mas que produz, no máximo, uns dois meteoros a cada hora. Só que agora, pessoal, em 2022, finalmente, a Terra vai passar por dentro da nuvem de detritos geradas pela fragmentação que ocorreu em 1995. E isso deve gerar uma bela tempestade de meteoros, talvez uma das maiores já vistas. Na noite do dia 30 a 31 de maio, o nosso planeta vai cruzar verticalmente a região mais densa da nuvem. Como será a primeira vez que isso vai acontecer, é difícil de estimar a intensidade da chuva. Mas as expectativas dos especialistas são muito boas. Alguns estudos falam em 600 a 700 meteoros por hora, outros em até 10 mil e até 100 mil meteoros por hora durante a máxima. E aqui no Brasil, pessoal, poderemos observar uma fração disso. No momento de maior intensidade da chuva, por volta das duas horas do dia 31. O radiante vai estar próximo ao horizonte, o que deve dificultar a visualização dos meteoros. Moradores da região do norte e centro-oeste serão privilegiados. Para eles, a intensidade da chuva pode atingir entre 30% a 50% das máximas esperadas. Para as outras regiões do país, entre 10% a 30%, parece pouco, mas caso se confirme, os melhores cenários, isso pode significar dezenas de milhares de meteoros por hora, o que seria espetacular. Isso, pessoal, não são meteoros grandes, então são apenas fragmentos, que vai gerar um fenômeno bem bonito de ver no céu. O céu será arriscado por vários fragmentos desses restos do cometa e poderá ser visto a partir das duas horas do dia 31, duas horas da manhã, pessoal, do dia 31 deste mês. E só lembrando também, pessoal, que hoje uma eclipse lunar triplamente especial enfeitará o céu de todo o Brasil, a partir das 23 horas e 27 minutos, avançando pelo início da madrugada. O fenômeno atingirá seu ápice a 1 hora e 11 minutos, quando o satélite natural apresentará a tonalidade avermelhada que deu a ela o nome de Lua de Sangue. O evento, pessoal, durará pouco mais de 3 horas e se encerrará às 2 horas e 55 minutos, no horário de Brasília. A grande vantagem desse eclipse, que chamam de triplo total, é que, além de ser um eclipse total da Lua, será totalmente visível em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. O Brasil inteiro poderá ver esse eclipse do início ao fim, em todas as suas fases, na sequência penumbral, parcial, total, e depois retornando à parcial e à penumbral. Então, pessoal, fiquem de olho aí no céu e não percam esse espetáculo. Ah, só lembrando, deixe um comentário aí, deixe um like, e quem não for inscrito, se inscreva no canal. Tchau! Tchau!